Sim, sim, eu ainda estou assim, o impacto ainda não passou E esse vídeo é para falar sobre o anúncio do Xbox Series X Fala aí no vídeo comigo Sim, sim, eu estou, sim, sim, estou estupefato A Microsoft acabou de mostrar no TGA o Project Scarlet, o seu nome e o seu formato E eu estou tipo assim A Microsoft anunciou no TGA o Xbox Series X Que é o nosso amado Project Scarlet, né? E deixou todo mundo de boca aberta Porque o cara subiu ao palco no meio da maior comemoração da indústria de videogames E mostrou para todo mundo que estava ali Que ali não fica só a galera que é fã de Xbox e nada disso Ali são os concorrentes todos dele, né? E mostrou o videogame dele Tipo, olha aqui, esse aqui é o meu videogame, tá? A gente vai vir aqui com essa caixa, com essa torre aqui muito louca E a gente vai botar para quebrar no que vem, tá? Ele já está pronto um ano antes Então, tipo, não estou nem aí o que vai vir do seu videogame, etc O meu videogame é esse Ele vai e mostra esse trailer aí Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream And that you could have the power within one night to dream 75 years of time And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, fulfill all your wishes But now let's, um, let's have a surprise Let's have a dream which isn't under control And then you would get more and more adventurous And you would make further and further out gambles as to what you would dream And finally you would dream Where you are now Cara, quando começou o trailer eu imaginei que fosse Ah, ele vai anunciar o Halo, vai anunciar alguma coisa, não sei Só que do nada, a coisa se materializa E você vê uma caixa, uma torre, sei lá E você nem pensa que é um videogame, você imagina Nossa, os caras vão refazer o Xbox One X, né? Olha só a versão 2 do Xbox One X Aí eles anunciam, Holiday 2020 Aí eu, what? Só pode ser Aí o cara vai e fala, não, é o Project Scarlet, blá 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 E, meu Deus, eu fiquei assim, estupefato Bom, eu procurei informações sobre o danado, né? E no Xbox One tem essas informações E eu vou comentá-las aqui com você agora Porque, cara, é... Eu tô embasbacado A gente tá aqui, então, no newsxbox.com Que é o site oficial de notícias do Xbox, né? Aqui que eles mostram as coisas E todo dia 12 de algum mês eles colocam alguma novidade nesse TGA Que foi dia 12 de dezembro Eles não podiam fazer diferente Os caras foram muito sinistros Porque os caras anunciaram na frente da concorrência O que eles vão mostrar Eles mostraram pra concorrência Olha, isso aqui é o meu videogame Te prepara, mano Porque tem uma galera 15 estúdios fazendo jogos Pra esse negócio aqui Preste atenção como é que ele vai ser Cara, isso foi genial Foi tão genial Que o TGA O que rolou no TGA depois disso Não interessa mais Quem ganhou as premiações lá Não interessa A galera tá procurando informações Sobre o Xbox Series X Ninguém quer saber qual foi o joguinho que ganhou Eu mesmo nem sei qual joguinho foi que ganhou lá Ah, velho Os caras são de geniais Vamos ler aqui Eu vou traduzir pra vocês O Xbox Game Studios revela A nova saga de cena Hellblade 2 O novo capítulo na premiada história De Hellblade da Ninja Theory Por 18 anos e 3 gerações de console A comunidade Xbox nos mostrou o poder Que os jogos e a diversão podem ter sobre todos nós À medida que estamos a uma nova geração de jogos Vemos um futuro em que você é instantaneamente absorvido em seus jogos Onde os mundos são ainda mais realistas Imersivos, responsivos e surpreendentes E onde você está no centro da sua experiência de jogo Com o novo Xbox Series X Realizaremos essa visão O Xbox Series X Será nosso console mais rápido e poderoso de todos os tempos E definirá um novo padrão de desempenho Velocidade e compatibilidade Permitindo que você traga seu legado de jogos Milhares de jogos de 3 gerações e mais adiante Seu design industrial nos permite oferecer 4 vezes o poder de processamento do Xbox One X Da maneira mais silenciosa e eficiente Algo que é extremamente importante Para oferecer uma jogabilidade realmente imersiva Também projetamos o Xbox Series X Para oferecer suporte a orientação vertical e horizontal É arrojado e único Muito parecido com os nossos fãs em todo o mundo E com a equipe de colaboradores e inovadores que o criaram O nome Xbox é uma expressão da nossa profunda história em jogos A paixão incansável da nossa equipe E nosso compromisso com nossos fãs E o futuro dos jogos da Microsoft Também significa nossa crença de que um console de jogos Deve ser exatamente isso Jogos Lindo, cara Os caras assumiram que é isso que tinha que ter sido feito Ah, que delícia, cara Juntamente com o Xbox Series X Também lançamos o novo Xbox Wireless Controller Seu tamanho e forma foram refinados para acomodar uma gama ainda maior de pessoas E também possui um novo botão compartilhar Para simplificar a captura De capturas de tela e clipes de jogos E um de pad avançado derivado do Xbox Wireless Series 2 Elite Controller O novo Xbox Wireless Controller será compatível com os PCs Xbox One e Windows 10 E será incluído em todos os Xbox Series X Ou seja, o controle é novo, mas funciona no hardware antigo Ha ha! Chupa! As possibilidades de que o Xbox Series X permite que os desenvolvedores alcancem Também foram trazidas à vida esta noite com a inauguração da saga Senua Hellblade 2 Uma sequência do premiado Hellblade Senua's Sacrifice Dos desenvolvedores de renome mundial Ninja Theory O jogo está sendo construído para aproveitar todo o poder do Xbox Series X As imagens compartilhadas hoje à noite foram capturadas da engine do próprio jogo E refletem o poder do Xbox Series X Disponível para desenvolvedores Para oferecer novos universos e experiências de jogos de maneira que você nunca viu Então segue aí o trailer do Hellblade 2 Rodando no Xbox Series X Gente, é incrível Acompanhe aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 RÁPIDO, MAIS RESPONSIVO DE TODOS OS CONSOLES EXISTENTES O INPUT O INPUT LAG DE UM CONTROLE DE XBOX É DE 12 NANOSSEGUNDOS O negócio usa uma tecnologia que era da Motorola que a Microsoft comprou e usa nos controles pra dar um input lag tipo de 12 NANOSSEGUNDOS É MUITO POUCO MUITO POUCO NANOSSEGUNDO pra responder um controle sem fio e os caras ainda vão melhorar mais ainda isso os caras vão diminuir mais ainda a latência os caras são foda mano e pra terminar aqui o Filspenser tá mostrando aqui um console e quatro gerações de jogos uma das coisas que mais nos orgulhamos com o Xbox Series X é a promessa que estamos cumprindo com nossos fãs que tem e continua a investir com o Xbox graças a compatibilidade com versões anteriores você pode esperar que o seu legado de jogos milhares de seus jogos favoritos em quatro gerações de jogos todos os seus acessórios de Xbox One e serviços líderes no setor como Xbox Game Pass estejam disponíveis quando você ligar o Xbox Series X nas festas de fim de ano de 2020 com base na nossa promessa de compatibilidade com o Xbox Series X também estamos investindo em caminhos amigáveis ao consumidor pra propriedade de jogos por gerações liderando o caminho com nossos títulos primários incluindo Halo Infinite em 2020 estamos comprometidos em garantir que os jogos do Xbox Game Studios suportem direito entre gerações e que suas conquistas e salvamentos de jogos sejam compartilhados entre dispositivos à medida que expandimos e estendemos os jogos para mais jogadores em todo o mundo os jogos de console permanecerão no centro da nossa oferta Xbox os criadores de jogos em todo o mundo já estão trabalhando duro na criação de conteúdo para Xbox Series X e nossos 15 Xbox Game Studios estão desenvolvendo a maior e mais criativa variedade de jogos exclusivos do Xbox em nossa história em nome do Team Xbox estamos entusiasmados em entrar com o futuro dos jogos dos consoles com você e mal podemos esperar para compartilhar mais em 2020 então é isso galera muito obrigado aí esse é o vídeo de sexta-feira eu realmente não esperava que o Phil Spencer fosse anunciar o nome oficial do Xbox Scarlett que agora a gente pode chamar de Xbox Series X essa torre linda e maravilhosa aí que lembra um pouco o design da saída de ar do Xbox 360 a primeira versão tá essa parte de cima do videogame lembra bastante a parte de trás do Xbox 360 adorei essa sacada aí graças a Deus o videogame vai vir com o drive de CD e eu tava muito preocupado com isso eu pensei que eles não fossem colocar o drive de CD no videogame mas vai vir o drive de CD e eu achei o design muito, muito diferenciado eles inovaram muito porque esse formato pode ficar tanto na horizontal quanto na vertical né e tipo eu acredito que a maioria vai usar na vertical é muito lindo o videogame é um monolito assim no cantinho do seu rack maravilhoso o design do controle também mudou eles colocaram um D-pad ali parecido com o do controle elite e um botão share que eles mesmo falaram copiamos do Playstation os caras não tem vergonha não, copiamos a ideia é boa isso que eu falo o Phil Spencer é muito humilde esse cara muito humilde eu tô muito doido pra comprar o meu com certeza abriu o pré-order eu tô comprando tô nem aí e assim que eu tiver ele em mãos aqui eu vou ter esse videogame eu quero eu não vou vender o meu Xbox One X porque uma das coisas que eu fiz de errado nas gerações anteriores foi vender os videogames que eu tinha pra comprar o anterior mas eu vou me esforçar pra comprar esse e não vender o outro então é isso galera se vocês gostaram do videogame comenta aí o que vocês acharam do console o que vocês estão esperando o que vocês acharam dessa ideia do Phil Spencer de ter anunciado o videogame no TGA na cara da concorrência deixa aí nos comentários vamos conversar sobre isso aí até essa edição que vem tamo juntos é nóis tchau 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 tchau